E aí? Aqui é o Yerak, dessa vez trazendo a análise da Nuka World, a última expansão de Fallout 4. Eu sei que eu tô muito atrasado, mais ou menos uns seis meses aí já, mas quando eu concluí a expansão eu acabei me enrolando com outros jogos aí. Fiz o texto da análise escrita, mas não fiz o vídeo, mas antes tarde do que nunca, né? Lembrando que por ser análise de uma expansão não é uma coisa tão longa assim, basicamente é o jogo básico, né, com algumas alterações. Começando então aí com a história, Nuka World é um parque que foi construído antes da Grande Guerra, totalmente focado na Nuka Cola e é simplesmente uma grande sátira ao Disney World. O parque no momento se encontra ocupado por vários bandidos e você tem que decidir o rumo do parque e das gangues. A duração da campanha principal passa fácil das 10 horas e ainda temos algumas secundárias relativamente interessantes. Mas, na real, apesar desse tempo de 10 horas ser excelente pra uma expansão, não é exatamente uma campanha principal. Na verdade, são cinco grandes missões secundárias com histórias próprias sem qualquer ligação entre si, com um leve plano de fundo pra explicar o porquê que você deve fazer tudo aquilo. Quanto ao gameplay, absolutamente nada de novo, somente algumas armas únicas e meia dúzia de novos inimigos que são, na verdade, muito idênticos aos do jogo base. E tem somente uma novidade, que é a criação de novas receitas da Nuka Cola, mas vamos combinar? Foda-se, né? Os efeitos são bem parecidos com os das drogas, então não são uma grande novidade assim no jogo. Então, caras, considerando que tem uma boa campanha principal, sidequests interessantes e uma boa duração, eu dou um 8 de 10 pra Nuka World, que apesar de não ser nada de outro mundo, pelo menos vale a pena você gastar um pouco de dinheiro e te dar vontade de continuar explorando esse mundo pós-apocalíptico, ao contrário das outras DLCs e expansões de Fallout 4. Agora, caras, como sempre, em toda análise, eu acabo comentando algo que me chamou atenção positiva ou negativamente no jogo. Teve uma novidade nessa expansão que se diferenciou bastante das outras e do jogo base, e eu gostei, mas muita gente reclamou nos comentários aí na época que tava aparecendo aqui no canal. Porém, isso daí é um pequeno spoiler, então, na verdade, é um grande spoiler da história. Então, vocês já estão avisados, né? Se você ainda não jogou, você termina o vídeo por aqui. A campanha principal se foca em recuperar o controle de todo o parque pra uma das três gangues que são absolutamente insanas e realmente do mal. Porém, tem uma pequena possibilidade de seguir o caminho do bem e simplesmente matar as três gangues, e aí que tá o problema. Se você for realmente seguir esse caminho, a campanha principal é cortada pra cerca de duas ou três horas, o que chegaria a ser ridículo se fosse a única opção. E aí vocês já viram, né? Várias pessoas criticaram isso na Nuka World, que ela tá te obrigando a ser do mal e etc. Mas, cara, sinceramente, eu não acho isso ruim, não. O jogo base te obriga 100% a ser bom. Não, não tem final ruim, basicamente só muda de acordo com a sua ideologia do que é o melhor pra humanidade. Aqui em Nuka World, você ainda tem a opção de ser bom, mesmo que ela não seja lá muito boa sim. E vamos deixar de lado um pouquinho o lado do jogo e focar um pouco na realidade do mundo de Fallout. Conhecendo a humanidade hoje, que já é uma merda, depois de um apocalipse ocorrer, a Terra fica na merda, cheia de radioatividade, pouca comida, pouca água potável. Na real, poucos motivos pra se viver. Você realmente acha que é mais provável encontrar grandes locais protegidos por pessoas boas ou más? Caras, é muito inocente se achar que locais como o estádio de Diamond City ou o parque da Nuka World poderiam ser mantidos por pessoas boas. A probabilidade de que qualquer lugar novo que você chegue só tenha pessoas más é altíssima. Então, pra mim, foi uma grande sacada mostrar um pouco do outro lado da moeda, da realidade um pouco mais nua e crua de um mundo devastado. Basicamente, é por isso que vale a pena essa expansão e por isso, dentre outros fatores, que ela levou uma nota bem maior que a Far Harbor. Então, caras, era basicamente só isso aqui nesse vídeo. Mais uma vez, eu sei que foi atrasado, mas ainda pode ajudar alguém a decidir se vale a pena ou não. Então, era só isso nesse vídeo. Valeu, falou e até a próxima.